O BNDES está liberando mais de um bilhão de reais em créditos para projetos de instalação de banda larga em escolas públicas, comunidades carentes e áreas rurais. Os recursos são do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e foram liberados por meio de uma parceria do banco com o Ministério das Comunicações. Montar a antena, instalar a fibra, conectar a banda larga, ou seja, estruturar toda a tecnologia necessária para que a internet móvel chegue a escolas públicas, áreas rurais e favelas. Esse é o propósito do projeto elaborado pelo BNDES em parceria com o Ministério das Comunicações. O banco conseguiu disponibilizar uma linha de crédito no valor de um bilhão e cem milhões de reais para que empresas de telecomunicações levem a conectividade a quem precisa. Antigamente era um sonho para todos e hoje está se tornando realidade, principalmente na área rural, porque sempre de tudo de melhor era para a cidade. Hoje a área rural está tendo um olhar com mais carinho. O recurso veio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, criado no ano de 2000 para, conforme o nome já diz, garantir a democratização do acesso a tecnologias da informação. Pequenos e grandes provedores da internet podem ter acesso ao montante disponibilizado. Para empréstimos de até 10 milhões de reais, a operação pode ser contratada por meio da rede bancária. Quando o financiamento for maior que 10 milhões de reais, a negociação é direta com o BNDES. O prazo de pagamento será de até 15 anos e os projetos considerados prioritários terão juros mais baixos. Escolas, favelas e comunidades rurais com maior necessidade que vão ser selecionadas pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo MDA. Nesses três casos, a gente vai estar botando o menor spread possível, que é 1%. Então vai ter os juros mais o spread do banco de 1% mais o risco. Então fica muito barato. A meta do governo federal é que em quatro anos, cerca de 90 mil escolas de pequenos municípios estejam conectadas com a tecnologia 5G. O BNDES estima que até lá sejam financiados 3 bilhões e meio de reais em projetos que promovam a inclusão digital e, por consequência, garantam o desenvolvimento educacional e econômico dessas regiões. Abrir o caminho para as pessoas, abrir possibilidades para a pessoa aprender mais, para novos comércios, para dinamizar a economia, dinamizar as localidades também. É nessa linha que nós vamos estar trabalhando para que o 5G chegue para todos e a gente faça dessa inclusão digital, dessa tecnologia, dessa conectividade, instrumentos de transformação na vida das pessoas. Então, vamos lá.